Muito bem, aqui em frente ao clube, aonde está acontecendo a jornada pedagógica aqui na cidade de Mairi, tem alguns professores e alunos de Boa Paz, pais também, lá do colégio de Boa Paz, com alguns cartagens, com frases de protesto, e a gente gostaria de saber qual a demanda de vocês, qual a reivindicação? Na verdade, a gente veio fazer uma manifestação pacífica, porque nós somos educados, nós não somos baderneiros, nós viemos protestar contra o fechamento do Fundamental 2 da Escola São José, porque a alegação da Secretaria e da Prefeitura é que não tinha aluno, nós corremos atrás, conseguimos mais 52 alunos para a escola, e mesmo assim eles continuam querendo fechar o turno vespertino e mudar o turno matutino da escola, o Fundamental 1, para o turno vespertino, para a tarde, mudar os meninos para a tarde, então a gente não aceita isso, nem eu como educadora, nem os pais, nem alunos, nem a comunidade não aceita. E aí a gente veio fazer um protesto pacífico, estávamos aqui pacificamente, não trouxemos apito, não fizemos nenhum tipo de confusão, nem gritaria. Quando a gente foi entrar, para assistir a palestra, porque o nosso intuito era apenas assistir a palestra, a gente não ia mais fazer manifesto algum, nós fomos impedidos de entrar, tem seguranças na porta, e até a polícia estava aqui presente, já se retiraram quando a gente chamou vocês, eles saíram, e a gente foi impedido de entrar, não sei porquê, a gente perguntou ao segurança por quem, eu poderia entrar porque sou professora, mas o resto do pessoal não poderia entrar, e eu não vejo sentido em, eu como educadora, participar de uma jornada pedagógica, onde tem um convite aberto em todos os blogs da cidade, convidando a população, e a população vem, né, lutar por seus direitos, e é impedido de entrar, então eu não vejo o porquê de participar, eu como educadora, e como apaixonada por Paulo Freire, participar de um ato desse, né, com um ato tão ditador aqui na porta, não tem porquê eu participar de uma situação dessa. Então, teve alguns colegas nossos também, professores, que ficaram sabendo, também se retiraram do evento, porque também não faz sentido também participarem, né, e a gente está aqui aguardando, né.